Uma operação da polícia militar resultou na prisão de um traficante e na apreensão de uma significativa quantidade de drogas no bairro Santa Luzia, em Passos. Durante um patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um homem realizando uma entrega suspeita a outra pessoa, que estava numa moto. Ao notar a presença das autoridades, o suspeito de 33 anos abandonou um objeto no chão e empreendeu fuga para o interior de sua residência. Os policiais conseguiram alcançar o suspeito e detê-lo. Na busca à residência, foram encontrados 458 pacotes contendo maconha. O traficante foi preso em flagrante e as drogas foram apreendidas. A operação representa mais um esforço das autoridades policiais para combater o tráfico de drogas em Passos e região e reforça o compromisso da polícia em manter a segurança da comunidade. A investigação sobre o caso continua em andamento para identificar outros possíveis envolvidos neste crime.